O que é o Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Autores? Queria apresentar as pessoas que estão na mesa. À minha esquerda tem o João Jaime Pires, da Escola Secundária de Camões, diretor da Escola Secundária de Camões. À minha direita, Tereza Coutinho, que representa aqui o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. E há, na extrema direita, salvo seja, o Manoel Neves, que é o Presidente da Direção do ABC Cine Clube. Eu sou Jorge Leitão Ramos e estou aqui em representação do Presidente da Direção da SPA. Começamos hoje aqui um ciclo de cinema cuja organização é conjunta, embora a programação seja do ABC Cine Clube e do Manoel Neves, concretamente, dedicada ao tema, ou subordinada ao tema genérico Europa. Isto é uma parceria entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, a Escola Secundária Camões, a Sociedade Portuguesa de Autores e o ABC Cine Clube, que junta, que é no fundo a entidade que junta esta gente toda para a organização deste ciclo. Vamos ter aqui uma série de sessões nas próximas semanas. Portanto, hoje vamos ver o Europa do Lars von Trier. Na sexta-feira, o Terceiro Homem do Carol Reed. E depois, sempre às quartas e sextas, teremos a Deus Lenin, a 30 de Outubro, a Terra de Ninguém, no 1 de Novembro, os Lisboetas, a 8 de Novembro, os Recursos Humanos, a 13 de Novembro e, por fim, as Nuvens Passageiras, Domingo e Caulismaki, a 15 de Novembro. Na Escola Secundária Camões, haverá três sessões. No dia 6, o casamento de Maria Brau de Fasso Binder. No dia 20 de Novembro, o Rocco e os seus irmãos, do Luquino Visconti. E no dia 27, o Le Havre de Mika Caulismaki. Ah, aqui Caulismaki. Isto é errado. De aqui Caulismaki. Eu queria, antes de mais, agradecer aos nossos parceiros nesta iniciativa, que é a Sociedade Portuguesa de Autores, o ABC Cinec Clube de Lisboa e a Escola Secundária Camões. Eu estou aqui em representação, de facto, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, que em conjunto partilham um espaço comum, que é o Espaço Europa, que deu o pontapé de saída para esta iniciativa e que também se associou a ela. Este ciclo de cinema pode ser uma janela, pode ser um ecrã, porque a Europa é muito mais que uma panóplia de tratados e de diretivas e de memorandos. E, portanto, para além da política, para além da economia, para além das próprias instituições, há também os valores e há também uma cultura que é partilhada. E essa cultura e esses valores são também demonstrados através do cinema. E é por isso que as instituições em geral, a Comissão Europeia em particular, o Parlamento Europeu em particular, dão muito valor àquilo que é, de facto, a produção europeia de cinema. A Comissão Europeia, nomeadamente através do apoio financeiro, através do programa mídia, a muitos e muitos filmes que já foram galardoados, que já foram premiados, que já foram falados e que muitos conhecem. O Parlamento Europeu também pela promoção de ciclos de cinema. Isto para dizer que a União Europeia em geral e a Comissão e o Parlamento em particular não são apenas aquelas instituições cinzentas que se encontram lá em Bruxelas, que se dedicam a criar leis e a criar regras e diretivas que, de facto, nos facilitam, ou pelo menos nos deveriam facilitar a vida e nos deveriam defender. Há quem tenha essa opinião, há quem não tenha. Mas, de qualquer maneira, não são apenas isso. São muito mais do que isso. É uma Europa de Valores, é uma Europa de Cidadãos. Este ano celebramos o Ano Europeu de Cidadãos e é para os cidadãos que as instituições existem. E é também por isso que as instituições apostam numa das artes que une os cidadãos. E essa arte que une os cidadãos, que transmite os valores da União Europeia, é sem dúvida o cinema. Portanto, eu queria agradecer não só às entidades que estão connosco nesta iniciativa, mas também a todo o público que está aqui e esperar que tenham um excelente em Creio Europa. Obrigado.